Guilherme Silva, o som que eu tô falando mal de mim E eu sou rocheiro, não troco meu cavalo por um rapadinho Onde tem cavalgada, folia e rodeio, forró, caixa e mulher E pode crer que eu tô no meio Não troco minha folia por um passeio no shopping Nessa forró é top, é top Fulia é minha sina, cavalgada é minha paixão Ser rocheiro é meu forte, tudo do meu coração Viva lá de ouro, espora de prata, cinturão de cor Chapelão de paz, dança forró a noite toda até o dia amanhecer Na chegada da polícia, ele não chora, mas não vê E no meio da festa, só sobe passando a menina E boto de chapéu, dá um dia empinadinha Essa vida que eu levo é uma vida boa Tchau, obrigado, tô fugindo da patrulha Falando mal de mim E eu sou um ciro, não troco meu cavalo por um rapadeiro Onde tem cavalgada, folia e rodeio, forró, caixa e mulher E pode crer que eu tô no meio E eu sou um ciro, não troco meu cavalo por um rapadeiro Onde tem cavalgada, folia e rodeio, forró, caixa e mulher E pode crer que eu tô no meio E essa aqui é a nossa, hein? Não troco minha folia por um pazeiro no shopping Dessa forró, é top, é top Folia é minha sina, cavalgada é minha paixão Seu ciro é meu forte, todo o meu coração Vive lá de ouro, escola de prata Cinturão de couro, chapéu onde vai dançar forró A noite toda até o dia amanhecer A chegada da folia, o filho chora, manda ouvir Eu no meio da festa, só só vê passando as meninas E boto de chapéu, dá um dia empinadinha Essa vida que eu levo é uma vida boa Tchau, obrigado, tô fugindo da patrulha Falando mal de mim E eu sou o ciro, não troco meu cavalo Por um lampageiro, onde tem cavalgada Fulia e rodeio, forró, caixa e mulher Pode crer que eu tô no meio Falando mal de mim E eu sou o ciro, não troco meu cavalo Por um lampageiro, onde tem cavalgada Fulia e rodeio, forró, caixa e mulher Pode crer que eu tô no meio Vai, vai, vai Guilherme Silva O som que faz a diferença E essa aqui é minha, hein? Simbora balançar Ei menina Vem comigo, vem correndo balançar Ei gatinha, Guilherme Silva Eu tô tocando pra galera balançar E quando ele toca, eu vou pro salão Pega uma gatinha e não não vale não Que hoje eu tô solteiro Eu tô desmantelado Botando meu servizinho Pensando bem aflumado Desce o rio que é de púria Cerveja geladinha Desce o chão no camulheira da caraminha Desce o rio que é de púria Cerveja geladinha Desce o chão no camulheira da caraminha Bora, bora, bora Bora balançar A festa começou, eu não tenho hora pra parar Bora, bora, bora Bora, curte aí Solta Guilherme Silva que a galera quer curtir Bora, bora, bora Bora balançar A festa começou, eu não tenho hora pra parar Bora, bora, bora Bora, curte aí Solta Guilherme Silva que a galera quer curtir Ei menina, venha comigo, vem correndo balançar Ei gatinha, Guilherme Silva tá tocando pra galera balançar E quando ele toca, eu corro pro salão E quando ele toca, eu corro pro salão Pega uma gatinha e não do mole não E hoje eu tô certeiro, tô de mantelado Botando no cento e vim Pensando que tem a plumada Suíte é de púria Cerveja geladinha Desce o chão, eu chamo que a mulher era minha Bora, bora, bora Bora, balançar A festa começou, eu não tenho hora pra parar Bora, bora, bora Bora, curte aí Solta Guilherme Silva que a galera quer curtir Vai, bora, bora Bora, balançar A festa começou, eu não tenho hora pra parar Bora, bora, bora Bora, curte aí Solta Guilherme Silva que a galera quer curtir E essa vai pro meu brode DJ Gabriel Alves Um abraço aí boy O top do estádio de Goiás Guilherme Silva O som que faz a diferença Aô comitiva Cavaleiros do Bem Aquele abraço Guilherme Silva Se bora E a Ui vem Gruda, gruda na cintura da moleca É boladeira, fica louca pra dançar E gruda, gruda na cintura da moleca Pé trezinho, faz o neque, deixa o cu balançar E gruda, gruda na cintura da moleca É boladeira, fica louca pra dançar E gruda, gruda na cintura da moleca Pé trezinho, faz o neque, deixa o cu balançar Depois do mexe, mexe, rala tchan e rala tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca É bege e ir pra lá, é bege e ir pra cá Eu quero ver seu amigo e seu ar É bege e ir pra lá, é bege e ir pra cá Gruda, gruda na cintura da moleca É boladeira, fica louca pra dançar E gruda, gruda na cintura da moleca Pé trezinho, faz o neque, deixa o cu balançar Gruda, gruda na cintura da moleca É boladeira, fica louca pra dançar E gruda, gruda na cintura da moleca Pé trezinho, faz o neque, deixa o cu balançar Depois do mexe, mexe, rala tchan e rala tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca Depois do mexe, mexe, rala tchan e rala tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca É bege e ir pra lá, é bege e ir pra cá Eu quero ver seu amigo e seu ar É bege e ir pra lá, é bege e ir pra cá E só nos abatinhos até o dia clarear Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Guilherme Silva 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 Guilherme Silva